Bom, meus queridos e queridas, não bastassem as últimas notícias que não têm sido nada boas em relação à importação aqui no Brasil, né, que eu tenho trazido nesses últimos tempos. A Aliexpress aí aderiu ao remesso conforme, tudo vai ser taxado 92% acima de 50 dólares, abaixo de 50 dólares você paga 17% de CMS, então você falava assim, pô, pelo menos abaixo de 50 dólares o imposto vai ser um pouco menor, né? Pois é, se enganou, se enganou porque é o seguinte, olha essa notícia aqui comigo, o governo prevê imposto de no mínimo, no mínimo 20% para compras internacionais de até 50 dólares. O quê? Como é que é, Becker? Mas o governo não ia cobrar só o ICMS de compras abaixo de 50 dólares? Pois é, gente, mas lá dentro já estão articulando de a partir de 2024 começar a ter uma taxa além do ICMS para compras abaixo de 50 dólares. Esse é o governo que dá confiança para você de que ele lança o programa remessa conforme as empresas falam, não, vai ser lindo, maravilhoso, abaixo de 50 dólares pelo menos não vai ser taxado, aí menos de seis meses depois ele já está articulando para colocar taxa em produtos abaixo de 50 dólares. Então basicamente assim, jogou uma isca, né? Ah, olha gente, vai ser lindo, maravilhoso, as empresas começam a aderir, daqui a pouco ele vai lá e muda todas as regras e taxa tudo que se foda. A verdade é essa, tá? Pra que ficar gastando a mais nas suas compras online? Utiliza o Bitec Pague Menos, que é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que te ajuda a encontrar os melhores preços, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos legais, tá bom? O link está aqui na descrição. Vamos falar aqui sobre a notícia. Basicamente é o seguinte, a equipe econômica previu o fim da isenção do imposto para importação de compras online até 50 dólares no orçamento de 2024, enviado na última quinta-feira ao Congresso. Segundo o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, foi considerado uma alíquota de, no mínimo, 20%, que deve gerar 2,8 bilhões em receitas extras com o fim do benefício. Um benefício que não vai durar nem seis meses, tá? Provavelmente. A medida faz parte do esforço arrecadatório do governo que precisa de 160 bilhões de reais para garantir a meta do déficit zero, apesar de já ter apresentado um resultado, aonde é recorde de gastos, tá? Então não é isso que vai salvar a gente desse gasto exorbitante que o governo tem. E aí, para completar a notícia, a gente tem aqui um adendo, aonde o presidente do Instituto de Desenvolvimento do Varejo aqui do Brasil disse que o patamar de 20% ainda é muito baixo, porque, para se ter uma ideia, a carga tributária média efetiva das empresas que pagam impostos aqui no Brasil é de 85%. Então que se essa alíquota for implementada só de 20%, ainda assim vai destruir o varejo nacional. Vamos fazer um cálculo rápido aqui, né? Se isso aqui for implementado. E detalhe, de pelo menos 20%, pode ser que seja mais, tá? Então prepara o rabinho aí, tá? Porque vai ser bem dolorido. Então vamos dizer aqui que você compra um produto de 100 reais, que dá abaixo de 50 dólares. 50 dólares hoje em dia está dando 250 reais. Então vamos dizer que você pague 150 reais, vamos ou 100 reais? Vai 100 reais no produtinho. Você vai adicionar a taxa de 20%, se for 20%, se não for mais, tá? Lembre. Então você já vai ter aí um total de 120 reais para pagar. Aí você adiciona mais o ICMS, mais 17%, que vai dar 140 reais. Então nessa continha rápida, a gente já vê que se o governo implementar uma taxa de 20%, mais o ICMS, já vai pagar pelo menos de 40% a 50% a mais no produto, né? Olha que lindo, maravilhoso, né gente? Então é aquilo que eu tinha falado para vocês lá nos vídeos lá atrás. O governo, ele apresentou esse programa com o seguinte intuito, de enganar as varejistas online. Basicamente é, sou bonzinho, vem aqui, vamos arrumar o seu sistema, vamos colocar toda a digital taxa aqui, então, você já cobra o imposto na saída do caixa, você adere ao meu programa Remessa Conforme, eu te dou um benefício aí de você ter isenção de 50 dólares, só vou cobrar o ICMS, aí beleza. Depois que as empresas aderirem, ele vai lá e muda toda a regra. Ah não, agora eu não vou dar mais isenção de produto de 50 dólares, agora vai ser 20%, vai ser 30% do imposto, que se dane, o sistema aí já está implementado, eu já rastrei todo mundo e quem não pagar está ferrado. Então, gente, esse, assim, esse é o nível de confiabilidade que a gente pode ter nessas medidas do governo. Não tem nem oito meses que essa medida, oito meses, não tem nem acho que três meses que essa medida foi lançada, né, foi, começou a ser discutida e já tem plano que a partir de 2024, a gente está em setembro agora, então daqui a pouco, já mude, já tire essa isenção e a coisa deve só piorar, tá bom, gente? Esse é o nível de confiança que dá para a gente ter aqui nessas medidas. Complementando aqui o show de horrores, meus queridos e queridas, nós temos uma notícia que saiu na Exame, falando sobre o assunto que está sendo dito o seguinte, tá? O Ministério da Fazenda, o secretário executivo da Ministério da Fazenda, o Dário Durigan, disse o seguinte, que o valor, né, de 20%, deve se aproximar de 20%, não está definido, mas que essa sugestão é das próprias companhias internacionais que procuraram o Brasil para se regularizar. Gente, olha isso, velho. Ele está dizendo que essa sugestão de taxarem 20% as compras de 50 dólares são das varejistas internacionais, é do AliExpress, é da Shine, então basicamente eles, os caras chegaram e falaram assim, gente, vamos fazer o seguinte, eu vendo para vocês, mando os produtos aí, por que vocês não me taxam em 20% abaixo de 50 dólares? Vamos fazer isso? Isso vai prejudicar o meu comércio, eu vou vender muito menos, mas eu acho uma ótima ideia. Então, é umas coisas assim, galera, que é difícil de engolir. O nosso Ministério da Fazenda, dizendo que as empresas que importam, né, o AliExpress, os sites, os sites internacionais, sugeriram uma taxa de 20%, que foi eles que trouxeram essa ideia, e não foi uma ideia do governo, mas eu querendo cobrar imposto, é o amiguinho lá do internacional que quer cobrar. Cara, é umas coisas que é difícil, velho, é chamagem de burro, não é possível. Mas, enfim, aí ele está dizendo aqui, estamos considerando uma alíquota de em torno do mínimo, mas essa definição não foi feita, pois estamos discutindo um piso de uma alíquota federal. As empresas de e-commerce afirmam que isso garantiria isonomia com as empresas brasileiras, disse em entrevista coletiva. Então, gente, assim, é um negócio difícil, viu? A gente tem um ministério dizendo que as próprias empresas pediram para que fosse colocada uma taxa de 20%. Você já viu isso na sua vida? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Uma empresa de varejo internacional, um AliExpress da vida, chegar e falar, cara, me taxa aí, me taxa aí, porque eu quero que você prejudique demais as minhas vendas. Só no mundo da fantasia que você vai estar numa declaração dessa. Estou até comendo as palavras aqui, de tanta revolta que fica. Mas, enfim, gente, o golpe está aí. Cai quem quer. Quem quiser acreditar numa declaração dessa, acredita. Eu nunca vi nenhuma empresa em sã consciência pedir imposto, pedir para aumentar o imposto para ela se prejudicar mais. A isenção de compras até 50 dólares, resumindo, não vai ser mantida. Provavelmente ela vai... Preparem o rabicózinho, porque ano que vem o governo já vai enfiar mais, né? O grosso vem em setembro, mas agora não é mais em setembro. O grosso provavelmente vai vir lá para janeiro no novo orçamento. E assim seguimos. Assim seguimos. Esqueça a sua roupinha da Shine. Esqueça o seu celular mais barato. Esqueça o seu powerbank com preço mais justo, né? Vai ser muito difícil importar. É daqui para pior. A gente tem que ver essas declarações dizendo que o próprio site pediu para colocar a taxa. Dá-se as regras do jogo. Não, vamos aqui. Entrem empresas na noremessa postal, porque a gente vai isentar. Agora os caras já estão falando de não isentar mais 50 dólares, né? Então, assim, não dá para confiar em nada. Gente, preparem. A gente vai mantendo vocês atualizados, mas não tem nem muito mais o que falar. É essa notícia ótima que eu tinha que trazer para vocês. É o que temos para hoje. A situação deve piorar mais ainda. E detalhe, o governo vai fazer isso. Isso não vai... Vai ser uma coisa que não vai arrecadar mais dinheiro. E eles vão inventar outros impostos para a gente pagar mais e sustentar os luxos de todos os governantes. Nós estamos aqui para isso, para pagar imposto, né? Seu bobo, seu bobo e você, ó. Isso aí, gente. Se curtiu, deixa o like. Eu sei que o vídeo não é legal. O tema não é legal, né? Mas tem que trazer para vocês as informações. Deixa seu like, se curte o canal. Se não conheceu o canal, ativa o sininho para receber notificações. Se inscreve se não está inscrito. E instala nossa ferramenta para economizar, né? Que pelo menos ela ajuda você a encontrar os melhores preços aí. Isso aí. Sou o Becker, valeu e tchau, tchau.